E aí, meu filho, aqui quem tá falando é o bonde dos menores lá do Catitã, tá ligeiro? Mandar um salve aí pra esses polícia arrombado. E aí, Auro, você é um pau no cu, velho. Nós já tá as garotas na de menor, tá ligado? Os garotão foram presos, mas nós vamos buscar eles aí na de menor, seus polícia arrombado. Aí, vou mandar um salve aí também, sabe pra quem? Pro Mário Jorge, esse perna de pau. Quando ele descer aqui na Catitã, nós vamos arrancar a cabeça dele, tá ligado? E esse baixinho da Amarok, quando nós pegamos a filha dele, nós saímos dentro da escola. Que gosta de ficar torando as voltas dos garotão, ele vai tomar no cu. Fala o que da tua mão é arrombado. Ele vai tomar no cu. Quer roubar nós, é roubar tua mãe. Nós pegamos a filha dele, nós saímos dentro da escola e vamos arrastar ela, tá ligado? Pode ficar ciente do bagulho, que o bagulho aqui é o crime. O que tá fazendo é o jão. Eu concordo, eu concordo com isso. Aqui é o criminal creme, tá ligado? Quero usar prata sem ter condições, esse polícia arrombado. Quero usar prata, é? É isso mesmo, só olhar deu safado. Eu quero pedir desculpa aí ao Mário Jorge, ao Álvaro, por esse vídeo aí que eu fiz. Pelo comandante da Força Tática. Quem é o comandante da Força Tática? É um baixinho. Pronto. E quem é o Pão no cu? É eu. Pão no cu? Eu sou um Pão no cu. Por que? O que é o cuzão? Por que? Porque eu fiz esse vídeo. Pronto. Desculpa. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer isso. É. Tá bom.